Alicidez Volta pras suas putarias Vai dormir com as negas da sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conserto, mas a gente não Alicidez, Alicidez, o moral de Léo O vagabundo chora e não tem jeito, meu filho Toca, menino Sonho dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando nossa cama com suor de zona Volta pras suas putarias Vai dormir com as negas da sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conserto, mas a gente não O celular vai ter conserto, mas a gente não Mas quem não tem tempo... O celular vai ter sido já